Ora, ora, se não é minha princesa em miniatura favorita, como você está? Como vão as aulas? Fala com cuidado sobre as aulas de magia. Ele não está falando das minhas aulas, ele está falando das suas aulas de sorrisos. Então, em andamento. É. Por que já não está a bordo? O balseiro não quer atravessar. Está convencido de que há um monstro na água. Dá para contornar o precipício? Vamos levar mais dois dias de viagem. Aliás, somos bruxos. Ah, é mesmo? A julgar pela época do ano e pela profundidade da água nessa parte do Mar do Norte, eu duvido que seja um monstro perigoso. Pode ser um kelpie. Focamos muito na minha magia, mas e as minhas habilidades de caça? Minha habilidade de me proteger. Eu não quero que elas enferrugem. E você? Se matarmos o monstro, aceita a morte dele como pagamento? Ah, claro. Combinado. As aulas estão compensando. E aulas estão compensando. Obrigado.